Eu que me sinto preso Aqui em algum lugar A cada hora que passa Bate um aperto no coração Eu passo adiante Tudo que ficou pra trás Eu piso em cima De certos boçais Você Que me fez fugir A dor No fundo do peito O amor Que resplandece Você Que me fez fugir A dor No fundo do peito O amor Que resplandece Não é por acaso Que eu sigo meu caminho Sempre tentando superar as curvas do destino Vamos em frente O céu é o limite O céu é o limite Invadindo as ondas O amor Que resplandece Que resplandece Que resplandece Que resplandece Você Que me fez fugir A dor No fundo do peito O amor Que resplandece Você Que me fez fugir A dor No fundo do peito O amor Que resplandece Você A dor O amor O amor Que resplandece O amor O amor O amor O amor O amor